Olá, para você que acompanha o Portal Leovê, retornamos nesta terça-feira com a segunda das quatro entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Farroupilha, seguindo a ordem do sorteio definida com as coordenadorias. Ontem ouvimos Fabiano Feltrin e hoje vamos conversar com Glória Menegoto do Rede Sustentabilidade. Essa live tem o patrocínio de Amesne, nossa pauta é a defesa dos interesses dos municípios da encosta superior do Nordeste e Fundação Proambi, Conhecimento e Tecnologia. Candidata, seja bem-vinda ao Rádio Viva, ao Portal Leovê, ao Grupo RS Com. A senhora tem um minuto para fazer a sua apresentação a partir de agora. Bom, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui na Rádio Viva com você, Cristiano, e uma alegria muito grande mesmo. E dizer que eu quero iniciar este momento saudando a todos os farroupilhenses, dizendo que estamos nessa caminhada, uma caminhada que acreditamos sim que é de sucesso, uma caminhada que iremos mostrar o nosso plano de governo para que, nesses próximos quatro anos, a gente possa realmente fazer aquilo que nós estamos falando hoje. Na minha vida pública, eu atuei como vereadora por cinco mandatos e também fui secretária da Saúde, fui secretária do Desenvolvimento Social e Habitação, tenho 63 anos e sou formada em gestão pública. Certo. Candidata, são quatro temas. O primeiro tema é saúde. A senhora vai ter dois minutos para apresentar o seu plano de governo a partir de agora. Bom, eu quero dizer a todos que saúde é um tema de tamanho e valor que a gente ouve todos os dias muitas reclamações e dá vontade de chorar, né? Porque o valor que é repassado mensalmente ao sistema de saúde no nosso município é muito grande e a gente vê que não se resolvem os problemas. Então, o que nós temos que ter mesmo é um braço muito forte na administração pública para que a gente possa, pelo menos, resolver um pouco desse problema que está assolando a todos os farropilenses. Nós temos que fortalecer a atenção básica nos cuidados ciclovitais. nós temos que ampliar a oferta de exames, esses procedimentos têm que ser agilizados, né? Ou com, pelo menos, para as pessoas que necessitam, porque saúde é algo que nós não podemos esperar para amanhã. Eu sempre digo isso. A gente não pode esperar. Quando a gente tem uma dor, a gente quer resolver esse problema logo. E nós estamos vendo que tem pessoas que estão esperando por uma cirurgia três, quatro anos e isso não pode mais acontecer. Exames também que aguardam três, quatro meses quando as coisas têm que acontecer no ato e na hora, né? Então, nós temos que reduzir esse tempo de espera, né? De exames, consultas e cirurgias. Nós temos também um projeto muito lindo que é do PIN, que é o programa da primeira infância melhor. Nós temos que qualificar esse programa, né? Através de visitas domiciliares. E temos uma coisa muito importante também, que é o projeto Medicamentos Mais Perto. Certo. Candidato, segundo tema, educação. A senhora tem dois minutos para falar o seu plano de governo a partir de agora. Bom, educação também a gente vai tratar com o devido respeito, porque eu sei quanto foi duro até para mim estudar. Eu vim de uma família de agricultores, uma família que era até um tanto pobre, né? E que queriam ter uma filha formada, né? E eu, para ir à escola, fazia seis quilômetros a pé, né? E muitas vezes de pé no chão, até porque eu não podia estragar os tamancos que eu tinha, porque a gente... era difícil naquela época, né? Então, nós temos que trabalhar constantemente na ampliação de vagas da educação infantil, nas creches. Isso é algo que nós vamos trabalhar muito, eu e o meu vice-prefeito Darcy Leves. E temos que trabalhar também de uma forma de organizar o projeto creche o ano todo. Isso também é importante, porque nós temos que garantir o atendimento às crianças nos períodos de férias, pois nem todos os pais tiram férias no mesmo período que a creche fecha, por exemplo, né? Nós temos que buscar parcerias para a implantação do colégio cívico-militar. Isso também é muito importante, que nós, com o tempo, a gente vai falar muito sobre isso, porque a gente sabe que tem um programa nacional das escolas cívico-militárias que dá apoio à gestão escolar. Isso nós vamos fazer muito... assim, um trabalho muito forte nesse sentido, para que a gente possa buscar essa implantação desse colégio. Nós temos que trabalhar a ampliação do contraturno. O contraturno é importante nas escolas municipais, atendendo às necessidades individuais através de projetos cadastrados. Certo. Candidata, o próximo tema, infraestrutura e mobilidade. Dois minutos para você apresentar o seu plano de governo a partir de agora. Bom, esse também é um outro assunto que, dentro de tantos assuntos, nós temos que tratar com muito carinho, porque nós temos que ter a manutenção permanente das estradas vicinais e ruas. Porque isso é o mínimo que uma administração deve oferecer aos nossos contribuintes, que pagam rigorosamente seu IPVA, o pedágio, pagam rotativo, enfim. E hoje estamos muito aquém desse serviço, porque está realmente deixando a desejar. Nós temos que também trabalhar isso também no interior, dar continuidade a todas as obras já iniciadas dos asfaltos. Isso nós temos que continuar seriamente. E temos que também trabalhar na infraestrutura, pensar no cemitério municipal. Nós temos que implementar um plano de estruturação e conservação com o objetivo de conferir dignidade ao rito de despedida aos nossos falecidos. Nós temos que também trabalhar e teremos também um programa de capacitação do trabalhador e empresário da área de turismo. Também um incentivo à indústria, ao comércio local. Isso é muito importante que a gente faça. Nós vamos ter um programa, Farroupilha Mais. Vamos trabalhar muito na atração de novas empresas, estimulando a geração de empregos e renda nos setores industriais, no comércio e também nos serviços. Então nós temos muito o que fazer. Vamos estimular muito também a agricultura familiar, porque é necessário que a gente faça isso. E nós temos no nosso governo o nosso vice-prefeito, que eu posso dizer que temos Brasília na administração municipal. Candidato, o último tema, Farroupilha pós-pandemia. Dois minutos para você apresentar o seu plano de governo, a partir de agora. Bom, a pandemia só vai terminar quando a vacina chegar. Isso a gente sabe, nós temos a certeza disso. E diria assim, que nós vamos trabalhar muito, porque nós sabemos que agora teve muitas empresas que fecharam suas portas. E isso é importante também dizer que nós temos que ajudar os empresários, para que nós, ajudando os empresários, nós vamos estimular os nossos, vamos dizer assim, empregos. Porque muitas pessoas terminaram e acabaram com os empregos em Farroupilha. Então nós temos que estimular as novas empresas, estimular também as empresas locais. Por isso que nós temos que fazer esse trabalho. Então, as palavras da candidata Glória Menegoto, a segunda entrevistada dessa série de quatro entrevistas promovidas pelo Grupo RS Com, aqui no portal LeuVê. Lembrando que, através de ordem de sorteio, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai contar com a presença do candidato Sedinei Catafesta. Glória, muito obrigado. Obrigado ao Darcy Levis, que é o vice da chapa de mãos dadas por Farroupilha. Esta live teve o patrocínio de Amesne. Nossa pauta é a defesa dos interesses dos municípios da encosta superior do Nordeste e Fundação Proambi. Conhecimento e tecnologia. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.